Salve galerinha, Jonathan na área trazendo mais um lindo Kaido House Nessa oportunidade trazendo esse Nissan Skyline GTR R34 Miniatura autografada e Joy Maier CEO e design da Kaido House Empresa, um selo da Mini GT Vou mostrar aqui pra você no detalhe Essa belíssima miniatura Creme de la creme Chase to Chase, nada da nada Miniatura top Sensacional, tá aí pra você no detalhe Esse lindo Skyline Um dourado meio com verde Meio brilhante Uma pintura sensacional, tá aí Base pneuzão de borracha Miniatura Extremamente detalhada Abertura aí, moving parts Tá aí um motozão no design Pra você Uma miniatura extremamente Valiosa, tá aí na miniatura Na casa dos 150 dólares De 160 dólares E que sem sombra de dúvida Não para na gôndola Aliás, nem vem pra gôndola Pra você pegar uma belezuriazinha dessa Você tem que importar Você tem que trazer fora E com certeza Vai pagar um preço Mais Tô mostrando aqui pra você Trazendo o melhor do colecionismo Miniaturismo aqui pra o canal Dá um bocado Kicks e Minis Mostrar pra você no detalhe Um botuzão Vamos colocar também Essa miniatura 360 Pra você ver o detalhe Sensacional Nessa miniatura E é isso aí Só aqui no bocado Geek A gente mostra A Dayme Line Passando pelos super Terrante Pelos premium Entre as suas Diversas séries Até o top Do colecionismo de miniatura Que é aí O caso Powerhouse As mini GT Né E Etc E tal Então Fiquem aí Se deliciando com essa miniatura Aqui A Jonathan Eu me despeço com vocês Foi esse o vídeo de hoje Aquele abraço Fica como deu Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Deixa o teu like Vamos juntos Aquele abraço Fui Tchau